Pessoal, vamos adentrando aqui, conhecer aqui a maternidade, né, rua antiga maternidade, esse casarão antigo aqui da cidade de Granja, maternidade de Granja, um negócio bem, vou subindo aqui, vou entrar, prédio bem antigo, muito sujo, abandonado, com vários corredores aqui, um negócio bem sombrio mesmo, tem outro piso ali, mais não tem a data de fundação desse prédio aí, se alguém tiver assistindo o vídeo, conhecer esse lugar, sabe de alguma outra informação aí, deixa aqui nos comentários, prédio continua ali, mas tá cheio de mato, não dá pra explorar mais não, as paredes aqui já caíram também, que tem outros cômodos, negócio bem sombrio, bem feio mesmo, lugar aqui, cheio de moncebo, é isso, esse casarão tombado aqui, dentre vários aí, casarões aí que tem bem, bem belos aqui da cidade, bem estruturado, esse aqui, infelizmente, tá enquanto se abandonado e, é, esse prédio aqui fica na rua, pessoa antiga, na altura do número 90, ainda tem um número ali que puseram, é o casarão aí da maternidade de Granja, ou onde funcionava ele, né? Pelo menos.